Bom dia! Bom dia, Sul de Minas. Domingou com o Super Minas Cap. Hoje, dia 29 de maio, o seu fechamento de mês é com a gente. Então, simbora, porque aqui a turma está toda reunida. Hoje tem eu, Mineirinho, que é o bendito fruto entre as mulheres, né, Nayara? Bom dia. É isso mesmo. Bom dia, Camila. Bom dia, Sul de Minas. Os Mineirinho estão animados aqui junto com a gente, porque se você colaborou essa semana, tem muito prêmio especial te esperando. Está começando mais uma manhã da alegria, da mudança de vida. Então, chega para cá, você é o nosso convidado especial. E é o seguinte, está frio por aí, por aqui está muito frio, mas o Super Minas Cap chegou para esquentar aí a sua semana. Confira a premiação que te espera. O mês de junho chega gelado! Mas os prêmios desse domingo vão esquentar seu coração. Dá só uma olhada. Tem Chevrolet Tracker. Tem Fiat Argo. Tem Honda XRE 300 e Honda Pro. Tem 11 mil reais em dinheiro e mais 30 rodadas do Giramina. Tudo isso por apenas 10 reais. Para você concorrer a um Chevrolet Tracker, Fiat Argo. Duas motos e muito dinheiro. Esse é o Super Minas Cap. É a visão do sonho. É isso aí. É para esquentar. Então, não perde tempo não, porque a mudança de vida é aqui com o Super Minas Cap. É isso mesmo. Bora esquentar essa manhã de domingo também? Para começar o programa de hoje, eu quero apresentar para vocês a mesma editora que está sempre com a gente. Começando com o Nilson Rezende, representante da RR Auditores Independentes. Bom dia, Nilson. Ao lado dele tem o Michael Lorenzoni. Muito bom dia, Michael. Aqui com a gente também hoje, Felipe Braga. Bom dia, Felipe. E representando a Capemisa Capitalização, Bruno Roberto. Muito bom dia, Bruno. Mesa editora apresentada. Eu quero saber aqui do Nilson Rezende. Estamos autorizados para começar aí com a primeira etapa do Giraminas? Autorizado, Camila. Bom, se a gente já está autorizado, você está preparado. Então, simbora começar que está chegando 10 prêmios de mil reais. Bora lá. Abrindo os sorteios deste domingo, é hora da primeira etapa do Giraminas. Agora são 10 prêmios de mil reais. Então, vamos lá, Nayara. Bora começar com esse Giraminas. São 10 prêmios de mil reais na nossa primeira etapa. E o primeiro contemplado está aqui, ó. 215.525. Parabéns para você, Homero da Silva, da cidade de Santa Rita do Sapucaí. E ele garantiu com heart. É isso aí. Bom dia, Sul de Minas. Só está começando, hein. Então, chega para cá que está chegando mais mil reais. 957.556. E quem está levando esse dinheiro agora é o Gilberto. Ele é aqui de Varginha e garantiu pelas nossas plataformas digitais. Alô, Varginha. Muito bom dia. Teve prêmio principal na semana passada. Daqui a pouquinho você confere. Olha aí, o 178.071 acaba de chegar aqui comigo. É o Claudinei Moreno. Ele é de Lambari e adquiriu na padaria Casa do Pão. É isso aí. Tem Super Minas Cap por todo o sul de Minas. O que você não pode fazer é perder. 674.048. Quem está levando agora é o José. Ele é lá de, me ajuda, por favor. Pouso Alegre. Pouso Alegre. Ele garantiu no Zé do Cabão. É isso? É o Zé do Cavalo. Zé do Cavalo. É isso aí. Parabéns. Alô, Zé. Um beijo para você, meu querido. Pé quente. Está chegando agora o 187.682. Mil reais que vai para o José Murilo. Ele é da cidade de Três Pontas. Adquiriu na loja da Jane da Marlene. Um beijo para essas meninas maravilhosas. E está chegando mais mil reais. 658.141. Quem está levando agora é a Irene de Souza, lá de Carmo da Cachoeira. E ela garantiu com o José Geraldo de Nis. Um beijo. Bora girar mais um. Ótimo domingo para você que escolheu estar aqui, juntinho com a gente. 176.564. Ganha aí mil reais o Adel Teline, da cidade de Machado. Adquiriu com a Alina. Alina Germana. Bom dia, gente. Alô, Machado. É isso aí. O oitavo Giraminas está começando, hein? É só a primeira etapa do Giraminas. E está chegando mais 650.598. Vou repetir para vocês, só para não ficar dúvida. 650.598. E quem está levando esses mil reais é o Jorge da Silva. Ele é lá de... Palmeiral. Palmeiral. E ele garantiu para Magali, lá de Palmeiral também. Parabéns. Bora lá então. Agora é o nosso penúltimo Giraminas da primeira etapa. Para você que está aí acompanhando o número 142.753. Acaba de ser contemplado aqui, ó. O Leandro dos Santos, ele é de ouro fino e adquiriu com o Diogo, lá no Boi Sem Coração. É isso aí. Para fechar a primeira rodada do nosso Giraminas, agora é o número. Vamos lá. Quem está levando mil reais, 657.511. Quem está levando esses mil reais é o Elvio Souza. Lá de Nepomucena. Ele garantiu no Zé Walter. Parabéns. Parabéns. Então começamos aí com 10 contemplados nessa nossa primeira etapa do Giraminas. E agora você confere aí a alegria de alguns dos nossos vendedores, dos nossos ganhadores e a turma que faz parte da nossa Corrente do Bem. Todas as semanas, várias pessoas mudam de vida com o Super Minascape. Agora a gente mostra para vocês um pouquinho dos nossos contemplados do Giraminas e também alguns revendedores. Dá uma olhada. Sou Luiz Gonzaga Júnior, aqui de Pouso Alegre. Estou aqui ao lado do meu amigo Antônio Marques Adla, que no último domingo faturou mil reais no Giraminas com mil reais. E aí Antônio, veio em boa hora ou não? Com certeza, qualquer coisa ajuda, né? Sou João Paulo aqui de Alpinópolis, fui contemplado no Giraminas e comprei uma cartela com a sida do Bob. Eu sou Helena aqui de Alpinópolis e a primeira vez que eu comprei eu já ganhei. Sou Eduardo aqui de Alpinópolis, essa semana eu vendi mais um Giraminas. Com esse são 93 contemplados na minha mão, vem comprar comigo na loteira. Mais um prêmio contemplado, agora são 108 certificados contemplados. Nosso amigo Eveso foi contemplado mais um prêmio neste domingo. Vamos colaborar com o Salto Câncer que ele necessita da sua colaboração. Oi, meu nome é Lucivana, fui contemplada no Giraminas com mil reais, comprando a cartela e levou Edenilson, no Calçadão 18, Três Corações. Eu sou o Edenilson, vendedor do Super Minas Cap, de Três Corações. Meu ponto é na Caixa Econômica e Calçadão 18. Fiz mais um contemplado nesta semana. Eu sou o Juninho, aqui da Drogaria Doce Certa de Monte Santo de Minas e vendo o Super Minas Cap. E a premiada desta semana foi a dona Mariana. Mariana, o dinheiro que é lindo aqui de Monte Santo, foi premiado por mil reais. Estamos aqui com o contemplado, aqui, o ganhador Marcos. Venha conhecer o nosso estabelecimento, tomar um caldo de cana, comer um pastel e aproveitar e comprar o Minas Cap. Eu sou a Magalhães de Boteiros. Eu sou a Jaqueline de Boteiros. Estamos aqui para divulgar que esta semana tivemos mais de um contemplado. Que é o Arnaldo, que é o Guilherme, que é o Guilherme. Que é o Guilherme, que é o Guilherme, que é o Guilherme, 60 contemplados. Não deixe de adquirir sua cartela com a gente e ser o próximo a ser contemplado. Eu sou o Dito Mototato de Perdões. Esta semana eu tive uma cartela premiada no valor de mil reais. Vem comprar com a gente, pode acreditar. Aqui Matheus Baltazar, a loja Essência Produtos Naturais de Virgínia. E esta semana tivemos um contemplado no Gira Minas. João Dias, que ajudou o Hospital do Câncer e levou para casa mil reais. Eu sou o Laércio Santino, aqui de Muzabim. Esta semana tivemos mais uma carteira premiada. Vem você também fazer parte dessa Corrente do Bem e adquirir comigo o Super Minas Cap. E concorrer a vários prêmios. Eu sou o Thaís de Verdinha e vendi mais uma vez um Gira Minas no valor de mil reais. Estou muito feliz de fazer parte dessa Corrente do Bem. Vem também colaborar. Olá, somos o Casal Sobre Rodas. Eu sou o Júlio. E eu sou a Nancy. Esta semana tivemos um contemplado no Gira Minas. Fiquei o convite para você, tá? Quer vir aqui comprar com a gente? Estamos na porta do Mercado Municipal. Venha comprar com a gente. Viu só? Vários contemplados, várias cidades sendo premiadas. Você quer mudar de vida também? Então aonde você encontrar aí o nosso cartaz, o nosso adesivo ou então o nosso banner? Pode chegar. Ali é ponto de colaboração do Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenas. E você vai mudar de vida fazendo bem com o Super Minas Cap. Vem! Viu só? O Rodrigo hoje tá de folga, mas ele deu o recado pra você que tá aí acompanhando. Então simbora, porque aqui estamos ao vivo e já vamos começar aí os sorteios principais. Eu quero apresentar aqui as meninas pra vocês. Letícia, muito bom dia. Isa, bom dia. Bora lá então. Podem colocar aí os números no globo, porque daqui a pouquinho vai começar aí o show dos prêmios principais. Enquanto isso, a gente aqui vai agradecendo, porque nós, sem os nossos parceiros, não somos nada. Então eu quero mandar um beijo muito especial pra Maju Mega Hair, que é quem cuida dos meus cabelos. A Saja Joias me acompanha aí também com os acessórios. E hoje, nós duas aqui estamos vestindo Tina Store, essa loja maravilhosa na cidade de Três Corações. Inclusive, temos aqui uma novidade em primeiríssima mão, né Nayara? É isso aí. A novidade tá vindo em primeira mão pra você. Começa amanhã o Bazar da Tina Store. E ele é famoso, viu? Famosíssimo. Por todo o Sul de Minas. Então se você tiver interesse em peças de R$0,99 a R$0,99, corre pro Instagram aqui. E se você tiver em Três Corações, corre pra lá também. Mas envia pra todo o Brasil. É isso aí, recado dado. E agora eu quero chamar de novo aí a mesa de tour e saber com o Nilson Rezende. Estamos autorizados para o primeiro sorteio principal, Nilson. Autorizado, Camila. Então vamos lá, Nayara, porque tem a primeira moto do dia. É o primeiro sorteio principal que tá no ar pra você. Simbora! Ronda Biz agora no primeiro sorteio. Aí, vamos lá, vamos lá então. A Isa já está no Globo. Bora começar, Isa? Liga aí o nosso Globo. Sacode tudo, porque tá chegando uma moto. É uma moto Ronda Biz, número 19, 19. Vambora, Sul de Minas. Tá só começando a nossa Manhã da Alegria. A gente quer todo mundo aqui junto com a gente. 46, pode marcar o 46. Vai aí com a sua torcida, na animação, no pensamento positivo, número 60, 60. O frio já passou por aqui, gente. Amanhã do Super Minas Cup é assim, passa rápido esse frio. 43, só de marcar o 43. Essa premiação é pra esquentar e é só amanhã de domingo. Número 21 agora, 21. Exatamente. Quem ajudou a salvar vidas durante essa semana hoje vai bater o coração mais forte. Quem sabe mudar de vida também. 18, pode marcar o 18. Bom dia pra você que tá aí nos acompanhando pela TV Alterosa, pela Rede Mais e pelas redes sociais. Número 51 agora, vai com o 51. Camila, tá lá na tela. Olha o frio que tá fazendo. Nós vamos esquentar esse seu inverno. 53, marca o 53 aí. É isso mesmo. E o QR Code já tá na tela pra você já garantir pro próximo domingo, número 49. 49. Fala pra mim, com 10 reais você poder mudar de vida é só com o Super Minas Cup, então simbora, 16. Pode marcar o 16. Alô Gilmar e Paula do restaurante Espeto Grill em São Sebastião do Paraíso, número 59. 59. Quando a gente manda beijo assim, ou é pra contemplados, ou é pra quem faz parte da nossa corrente do bem revendendo, um, pode marcar um. Então fica ligadinho aí que o senhor não pode ser citado também. Exatamente, vamos lá pra mais um número, agora é o 28, o número 28. Vambora, eu quero mandar beijo aqui agora lá pra Pedralva, Mercadinho do Elinho, Bar e Mercearia Silva e Supermercado da Serra Verde. 34, pode marcar o 34. Alô, Via Mundo, Nissan e Varginha. Alô, Michel, obrigada pela parceria. Número 17 agora, 17. Alô, Conceição das Pedras, Drogaria Santo Antônio, Loja do Pati e Débora, representantes nossos três, pode marcar o 3. Cidade de Alpinópolis, bom dia, Mini Disque do Tadeu, Comercial Neto e Bar do Furrequinha, número 27, 27. Alô, São Gonçalo do Sapucaí, Bar dos Três Irmãos, Bar do Gordo e Bar do Ivo, bom dia, 22, pode marcar o 22 aí. Bom dia pra você que tá aí reunido com a sua família, tá na torcida, tá acompanhando ao vivo o nosso programa, número 32, 32. Cadê a galera das redes sociais? A gente tem batido recordes a cada domingo, então chega pra cá com a gente, 26. Só de marcar o 26 aí. Aproveita que você tá aí, ó, vai lá no arroba Super Minascafe essa semana, tem dancinha aí, número 40, 40. Ela contou antes da hora, gente. A gente só tá curiosa. Vai ter dancinha mesmo, 24. Pode marcar o 24. E agora nós estamos ao vivo no primeiro, o sorteio é a primeira moto de três que tem hoje, tá? Número 20. 20. Alô, Cortislândia, Bar da Rita, Luizinho do Bigode e Ademar Felizardo, bom dia. 30, pode marcar o 30. Esse aí já nasceu com o nome de Felizardo. Será que você vai ser um Felizardo aqui hoje, hein? Número 9, vai com 9. Alô, Monsenhor Paulo, Açaí Dois Irmãs, Bar da Jerusa e Marlene, nossos representantes também. 5, pode marcar o 5. Você viu aí na tela o Rodrigo congelando. É um beijo em junho que tá chegando gelado, mas os prêmios chegam pra aquecer seu coração. Número 47, 47. A gente brinca, gente, mas é real, tá? A gente entra aqui pro estúdio congelando. 54, pode marcar o 54. Mas no Gira Minas o calor já começa. No quinto prêmio estamos suoros, pingando. 10, pode marcar o 10. Isso, número 10 marcou. Adrenalina vai subindo, é muita emoção. Eu sorteio ao vivo, é pra mudar a sua vida. Número 36, agora é 36. Esse é o Super Minas Cup, é real, é ao vivo. A gente ajuda, você tá ajudando a salvar vidas e pode mudar a sua junto com a gente. Isso é muito especial. 33, marca o 33 aí. E quem será que leva essa primeira moto, essa moto Honda Bisque, vale 12 mil reais. Número 50. E a mesa de chora deu sinal com o número 50. Atenção, são 32 números chamados, né, Nayara? Isso mesmo. Duas famílias pro número. E agora chegou o 35, pode marcar o 35 aí e vamos ver o que que acontece, Camila. O número 35, nada mudou, pode chamar mais, vai. Vem que tá chegando mais um número, agora é o 13. Será que ele vai te dar sorte? Marca aí o 13. Número 13, agora são quatro famílias aguardando. Vambora que tá chegando mais um número agora, vamos ver o 15. Marca o 15 aí. Olho no 15, olho no 15. E agora são seis famílias na expectativa. A galera já começou a esquentar e eu tenho certeza. 45, pode marcar o 45. Número 45, deixa eu ver, e agora, e agora 12 famílias por o número. Tá crescendo esse número aí, 25 agora. Marca o 25 aí. Número 25, 25, deixa eu ver, mostra pra mim mesmo, editora. 29 pessoas aguardando. Olha o coração, é só o primeiro sorteio. É esse sul de Minas esquentando junto com a gente. 39, marca o 39 aí. Ai, 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 número 39, 52 famílias aguardando. Misericórdia, bom, agora 29, pode marcar o 29, vamos ver o que que acontece. O coração já tá acelerado nesse primeiro sorteio. Quatro contemplados. Número 10.488. 173.726 177.600 548.745 Coisa boa, vem comemorar com a gente, Mineirinho, vem. Chega pra cá. Olha que maravilha, Nayara, ele chegou comemorando porque são quatro contemplados. E o primeiro é o Paulo Vitor. Ele é de São Sebastião do Paraíso e adquiriu com a Alessandra Sena no Mercado Araújo. É isso aí, o segundo contemplado. Vamos conferir quem é, quem tá recebendo essa notícia maravilhosa. Abre pra gente, por favor. Andressa. A Andressa de Fátima, ela é de Pouso Alegre e ela garantiu com a equipe da sorte. Parabéns. Por favor, tem mais gente levando uma parte desse prêmio. É o José Ailton de Eleodora, adquiriu na loja da Lua. E pra fechar, mais uma família mudando de vida com o Super Minas Cap, é o Ricardo. É isso mesmo, né, mesa auditoria? Qual que é a cidade? Ele garantiu com o Alessandro, garoto da sorte. E a cidade é três pontas. Agora a gente vai com o Valderino, uma cidade muito especial, né? Isso, ele foi lá em Alpinópolis conhecer quem ganhou o primeiro prêmio do domingo passado. Confira aí. Primeiro prêmio aqui pra cidade de Alpinópolis, Ventania. Uma moto no valor de 12 mil reais. É isso aí, galera. 12 mil. E olha só quem tá fazendo parte aqui conosco. Ele segurou o fio aqui, ó. Aqui o mascote aqui. Deixa a gente trabalhar, rapaz. Tá vendo esse cachorrinho que tá mordendo aí o fio aqui da nossa gravação? Pois é. Ele faz parte aqui, ó, da nossa vendedora. Quer dizer que você fez uma promoção com os cachorrinhos. Fiz. Então, eles foram abandonados aqui às oito horas da manhã na praça. Eram seis cachorrinhos. E eu fiz uma campanha que quem comprasse duas cartelas ganhava o cachorrinho. Aí ontem, graças a Deus, quatro pessoas de bom coração levaram quatro. Só sobraram dois. Mas já tá tudo encaminhado também. Essa é a Luciene. Como é que você tá? Muito bem, graças a Deus. Muito feliz. Muito emocionada por trazer meu primeiro prêmio pra cidade. Primeiro de muitos que ainda virão. Com certeza. Porque eu não vou desistir. Eu vou continuar. Muito bem, você tá ganhando uma graninha extra agora também. Não é só o França, não. Você também tá levando uma graninha extra. Tô. E bem numa boa hora que eu vou ajudar minha mãe com esse dinheiro. Tem dias que a gente não tem, né, condições de comprar, assim, uma carne boa no final de semana. Né, um refrigerante pras crianças, um sorvete. E ajuda bastante, sim. E a Luciene, ela está segurando aqui o checão do nosso querido Francer Borges dos Reis. Ele tá feliz da vida, né? Tá tão feliz. Ele tá tão feliz e não tá conseguindo nem falar, minha. Então, ele não conseguiu, né, tadinho. Mas, olha, eu sei sim que ele é uma pessoa muito batalhadora. Eu sei que ele merece. Aliás, ele tá até segurando já o checão aí, ó. Mas ele tá tão emocionado, mas tão emocionado, que ele não conseguiu falar nada. Esse é o trabalho do Super Minas Cap. A emoção, o carinho no coração. Claro, aqui na tela da sua televisão. Valdeir Lima para o Super Minas Cap. Boa demais da conta. Um beijo, Valdeir. E, ó, você pode ser o próximo a contar a sua história também, os seus planos para a sua mudança de vida, né, não, Camila? É isso mesmo. E como a gente falou, os prêmios chegam para aquecer, para esquentar o seu coração. Principalmente o quinto sorteio, que traz aí uma Chevrolet Tracker, que vale 100 mil reais. Olha só que coisa boa. E tem muito mais. Confira aí. O mês de junho chega gelado. Mas os prêmios desse domingo vão esquentar seu coração. Dá só uma olhada. Tem Chevrolet Tracker. Tem Fiat Arco. Tem Honda XRE 300 e Honda Bros. Tem 11 mil reais em dinheiro e mais 30 rodadas no Giramina. Tudo isso por apenas 10 reais. Para você concorrer a um Chevrolet Tracker, Fiat Arco. Duas motos e muito dinheiro. Esse é o Super Minascaps realizando o sonho. Está dado o recado e a gente quer realizar o seu sonho no próximo domingo, mas hoje também, né, Nayara? Agora chegou a hora do segundo sorteio e a segunda moto do dia. Simbora! Honda Start, agora no segundo sorteio. É isso aí, Honda Start chegando. Por favor, Letícia, liga o Globo para nós, que tem mais emoção chegando por aqui. E a gente já começa assim, ó. Ou a moto ou o dinheiro. Você que escolhe. 14, pode marcar o 14. Número 14. Já abriu esse segundo sorteio e é também o valor dessa moto. 14 mil reais, tá? Número 39 agora. 39. Aí você que manda, quer andar de moto nova, quer dar aquele rolê ou quer dinheiro na conta para acertar a vida. 29, pode marcar o 29. A gente sabe que tem muita gente precisando de uma moto aí para aquela economia, né, para aquela facilidade. Número 22, 22. Agora pensa comigo, com apenas 10 reais você leva uma moto de 14 mil hoje? Oh, coisa boa. 12, pode marcar o 12 aí. Domingo que vem também tem duas motos para você, tá bom? Número 18, 18. Duas motos, tem muito dinheiro, tem carrão, não perde tempo não. Quatro, pode marcar o 4. E você já pode aproveitar agora o nosso programa ao vivo com a SQR Coach que tá aí, ó, no cantinho da sua tela para garantir o seu de forma online. Número 50, 50. Sabe o que você faz? Se você não esquentou ainda junto com a gente, tá debaixo do cobertor, só mira o celular para a tela, você pode mudar de vida deitado. 13, marca o 13. Já aproveita sem sair de casa mesmo. Já pode garantir o seu Super Minascape agora. Já deixa garantido. Número 54, 54. Olha, é o seguinte, se você for no açougue, na padaria, no mercado hoje, já tem o Super Minascape dessa semana rolando, hein? Então não perde tempo. 36, marca o 36. São vários pontos de vendas espalhados por todo o sul de Minas e eu tenho certeza que você já viu aí muitos pela sua cidade. Número 11, 11. Se viram, tenho certeza, viu a paredinha assim, ó, amarelo e vermelho, pode saber que tem Super Minascape. 31, marca o 31 aí. Inclusive lá em São José da Barra tem a panificadora Frutos do Trigo, é ponto de vendas, abraço número 6. Seis. É, lá em Poço de Caldas tem a Renata da farmácia da Vanessa e ela também tem Super Minascape. 16, marca o 16. Tem o restaurante do Luizinho e sorvetes cremoso lá em São José da Barra também, número 26, agora 26. Mais um beijo pra Poço de Caldas, Jaqueline, Luciana e Edna, nossas representantes, 10, marca o 10. Falar nisso, deixa eu mandar um beijo carinhoso pro Zezinho, filho do Marquinhos e da Camila, comemorou o aniversário semana passada, número 43, 43. Zezinho, beijo triplo pra você, tá? Tô morrendo de saudade, número 3, 3. Vou mandar mais beijos, alô Lambari, tem representantes, tá? Deu do papelão, Mick Riellen e Celso, bom dia, 25, marca o 25 aí. Alô, papelaria sem limites, Renato e Juliana Kessa, representantes lá em Congonhal, número 47 e 47. Sabe onde tem mais Super Minascape? Lá em Cambuí, Chico da Sorte, Soberteria da Lê e Bar do Nem, bom dia, 5, marca o 5 aí. Só tem pé quente nessa lista, é a nossa corrente do bem, os nossos soldados da paz, que estão sempre nas ruas, número 1, agora 1. E tá na tela pra você, Rodrigo, você tá congelando aí em casa também, Rodrigo, 33, vai com o 33 aí. Em casa não, em casa tá só debaixo, tá coberta, de boa, com o filhão, número 9, 9. Esse ano passado ele falou assim pra gente, nossa, você, Camila, vocês vão arrasar, vai ser a mulherada cuidando do negócio, 27, marca o 27. Depois vocês contam pra gente, é aí, ó, o diretor acabou de soprar aqui no meu ouvido, gente, 23, marca o 23. O que que o diretor falou, Camila? Audiência total, tá bombando aí, mais de 5 mil pessoas nesse momento online com a gente, número 15, 15. É, Rodrigo, a gente, ó, a Camila vai falar te ama com mais força, a gente gosta muito de você, mas, ó, tá bombando, 57, vai com 57 aí. Vamos lá, então, é a nossa equipe aí somando forças todos os domingos pra levar muita alegria pra você, número 49, agora vamos com o 49. Gente, é muito fácil, tá? Você pode garantir o seu Super Minascap online, pelo Pix, cartão, boleto, você que manda, é só mudar de vida junto com a gente, 41, marca o 41 aí. São várias formas de você adquirir o seu Super Minascap, então, assim, de verdade, não tem desculpa, não, número 19, 19. Sem falar que, olha aqui, ó, Centro de Oncologia da Santa Casa de Alfenos, você compra e você ajuda a salvar vidas diariamente, 52, marca o 52, opa. Minha auditora deu o sinal, é o seguinte, são 33 números chamados, uma família na expectativa valendo uma moto Honda Start. Vamos embora que tá chegando o 48, marca o 48 aí, gente. Número 48, agora são duas famílias por um número. 34, pode marcar o 34, vamos ver o que que acontece. Ai, 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 número 34, são quatro pessoas aguardando nesse momento, Nayara. E já tá chegando o 44, marca ele aí. Número 44, e aí, o que que muda? São 10, 10 famílias aguardando. É isso aí, 59, tá chegando o 59. Olha no 59, vem comigo, uh, tem contemplado na tela o 694.996. E quem tá levando essa super moto, vamos saber aí, o Mineirinho já chega agitando, gente, a felicidade dele de tá levando mais uma alegria pro sul de Minas, é o Elcio lá de Passos, ele garantiu, não, o Wesley Viana. Isso mesmo, minha auditora, parabéns. E olha, semana passada o segundo prêmio foi dividido entre três contemplados. Tem uma turma boa aí na tela comemorando, você confere agora. Oi, gente, olha só o terceiro prêmio, uma Honda PCX no valor de 18 mil reais, foi dividido entre três contemplados e um deles é o Sandro aqui de Lavras. E eu já cheguei aqui do lado dele, da família dele, entregando esse cheque no valor de 6 mil reais. Vocês estão felizes, gente? Alegres? Vem numa hora muito boa, vê se eu compro um picado pra gente trabalhar, né? Que era um dinheiro. Hoje você trabalha com o quê? Hoje com móveis usados, né? Forma de fogão, geladeira, máquina de lavar, tanquinho. E agora, eu queria que você contasse só um pouquinho, porque você disse que a sua esposa ficou doida, que você achou que ela tava passando até mal. Como que aconteceu? Eu tava dormindo ainda e de manhã ela foi no banheiro e alguém ligou pra ela. Aí ela, de tentar, já ganhou. De vera, Deus é maravilhoso. Não, 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 não. Quando ela chegou, ela passou mal. Acredite no Super Minascapa, gente. Confia e acredite que na hora certa você será contemplado. Cheguei aqui, já tô com a Vanessa. Vanessa, qual que é a sensação de estar trazendo e vendendo um título de Super Minascapa premiado? Tá fazendo bem pra pessoa, né? Bora mudar de vida junto com a gente. Agora a gente vai saber com o Rodrigo quem também tá levando parte desse prêmio. Fala, Nayar. E aqui do meu lado a Letícia e a Claudete da cidade de Santa Rita do Sapuca. E a Claudete também leva uma parte desse prêmio. Claudete, fala pra mim, tá satisfeita em ter comprado Super Minas e tá sendo premiada com a gente? Muito, tô bem satisfeita. Eu nem acreditei, né? Quando fiquei sabendo porque eu nem tava seguindo, nem tava marcando. Aí eu fiquei assim, até surpresa, porque a vendedora que veio me avisar, né? Aí eu fiquei feliz. Tinha seis mil na conta bancária lá? Não, não tinha. Agora tem, né, Claudete? Agora tem. A Claudete faz um trabalho muito bacana aqui na cidade de Santa Rita com a costura criativa. E você tinha um sonho, né? De ampliar os seus trabalhos, né? De prosperar ainda mais esse seu projeto e agora vai dar certo? Agora vou. Agora já tá aí tudo preparado já pra essa semana colocar em prática já o meu projeto. Você comprou lá no Bar dos Malas, não foi? No Bar dos Malas. Tem mala lá? Tem. Ah, é? Tá cheio de mala lá? A família inteira é mala. É isso aí. A Mayra, que trabalha lá no Bar dos Malas, mandou um vídeo pra gente falando aqui do prêmio da Claudete. Vamos conferir. Eu sou Mayra, infelizmente não consegui estar aí presente na entrega do prêmio pra Claudete, mas quero dizer que eu tô imensamente feliz. E dizer que nós somos pé quente, né, Rodrigo? Nós temos pouco tempo de revenda e já é o segundo prêmio que sai com a gente aqui da equipe do Bar dos Malas. E aqui em Alfenas, o Contemplado, tá aqui do meu lado com o cheque dele. O Adair ganhando uma parte desse prêmio são seis mil reais. E aí, tá feliz? Mais, bastante. O que esse dinheiro vai trazer pra você? O que você tá pensando em fazer? Já tem plano? Não, tem plano não. Vai ajudar bastante, né? E com o Super Minascap você contribui toda semana aí com o Centro de Ecologia? É, toda semana. Toda semana que eu estou aqui eu compro. E olha aqui, um dos motivos do seu Adair contribuir com o Hospital do Câncer. Dentro da casa tem uma paciente que faz tratamento lá e é muito bem tratada, né, Dona Selva? Graças a Deus, estou muito bem recebida. Nossa Santa Casa, eu vou te falar, é Deus do céu e é a Santa Casa pra mim. Que eu melhorar, eu vou ficar alegre, mas eu vou sentir falta. Porque eu sou muito bem querida lá. A Santa Casa hoje não tava o que tá hoje, se não fosse a voz que me escape. É só Deus, né, pra dar saúde. Adair, vale a pena colaborar com o hospital? Vale a pena participar da Corrente do Bem e do Super Minasca? Vale a pena sim, né, gente. E sabe quem foi a vendedora pé quente? A Marisa Megda. Primeiro prêmio principal, tá recebendo o primeiro bóton. Obrigada. Que seja o primeiro de muitos, viu, Maria? Verdade. Ô, pessoal, vem comprar aqui comigo, pode ajudar a Oncologia. A próxima pode ser você. Fechando muito bem, com muita alegria, esse prêmio aí com três contemplados. O seu Adair aqui da cidade de Alfenas, comemorando e também levando uma parte desse prêmio. Valeu, gente! Dá salzinho lá, seu Adair. Aí! Ai, que delícia! É bom demais ver e saber de histórias, né, dessas mudanças de vida. Você pode ser o próximo. E, ó, agora tá chegando mais um prêmio pra você que foi esperto e colaborou essa semana. É uma moto Honda XRE300. Bora lá! Tem Honda XRE300 agora no terceiro sorteio. E vamos que vamos, vamos que vamos, que a Isa já tá lá no Globo. Pode ligar aí pra gente, Isa. Tem mais uma moto pra fechar esse trio de motos hoje com uma Honda XRE300 que vale 26 mil, tá? Vamos começar com 38, 38. Conta aí pra gente nas redes sociais. Você prefere esse motão ou prefere o dinheiro na conta? 32, vai com 32 aí. Alô, dona Selma, que apareceu aí na entrevista, faz tratamento na Santa Casa, número 40, 40. Você viu o que ela falou? Que ela vai ficar feliz quando acabar o tratamento, mas ela vai sentir falta da Santa Casa de tão bem que ela é atendida. Número 29, 29. É isso aí, ela é tão bem atendida graças a sabe quem? Claro, aos profissionais que estão com a gente nessa corrente do bem. 30, marca o 30. Mas a você que colabora e que tá ajudando a salvar vidas, viu? Isso é muito especial. 7, pode marcar o 7. Tudo isso é possível porque você tá junto com a gente nessa corrente do bem. Número 50 agora, vamos com 50. E vambora que o bicho tá pegando, tá esquentando. Hoje tem Jeep Renegade, 55, marca o 55 aí. E o negócio é assim, Super Minas Cup, manhã de domingo, tem que ter Super Minas Cup, né Camila? 53, marca o 53. Tem Nissan Kicks também, que é um carro maravilhoso. E o Jeep Renegade no quinto prêmio, número 6 agora. Vamos com o 6. E aí a gente fala da premiação, mas você escolhe. Tá com apenas 10 reais, você pega uma bolada na conta, 14, marca o 14 aí. Essa premiação aí é uma sugestão, né? Pra você que tá querendo um carro novo, uma moto número 17, 17. Aí é você que manda, alô Estiva, Bar do Roberto e Benedito da Sorte, bom dia, 46, marca o 46. Inclusive, domingo que vem tem uma Chevrolet Tracker que vale 100 mil reais, número 37, 37. É isso aí, com apenas 10 reais, você multiplica esse negócio e tem 100 mil na conta. Imagina, 48, marca o 48 aí. Já pensou você ter um carro aí de 100 mil reais na sua garagem, ou então esse valor na sua conta, número 13, 13. Ô gente, conta pra gente aí nas redes sociais, o que que vocês fariam com 100 mil reais hoje? Me conta, 16, marca o 16 aí. É um prêmio que pode mudar, revolucionar sua vida, viu? Número 39, vamos lá, número 39. E aquela coisa, se eu perguntar pra você, o que que você faz com 10 reais? 31, marca o 31. Você tem que me responder que você compra Super Minas Cap, ajuda a salvar vidas e muda de vida também. 25, marca o 25 aí. Alô, Loja do Rodolfo, Dona Zezé e Armazém Recanto Jair, em Puyuna, número 41, 41. Alô, Bom Repouso, Mercadinho Oliveira e Popó, bom dia. 35, marca o 35 aí. Padaria da Família, Bar do Salú, Mercadinho Beira Rio, Espírito Santo do Dourado. Olha o número 10 pra você anotar, número 10. Agora, alô, Botelhos, Magali, que já foi citada aqui hoje. Jaqueline, Carlos e Wilson do Hortifruti, bom dia. 51, marca o 51 aí. Alô, Espaço Saudável. Também, olha lá, Lior de Lise e Sky Cell em extrema, número 22, 22. E agora é um beijo completão pra Santa Rita do Sapucaí, ó. Biana, Hart e José Leite, Patrícia e Rosângela Reis, bom dia. Um, pode marcar um aí, galera. Vamos lá, que tem QR Code na tela pra você, tem Chevrolet Tracker no próximo domingo ou 100 mil reais. Número 5, 5. Você que manda é o prêmio ou o dinheiro, tá? 57, pode marcar o 57 aí. É uma premiação pra esquentar aí, pra você já começar esse mês de junho gelado com o pé quente. Número 58, 58. E não esquece que tem Super Minascapa espalhado por todo o sul de Minas, hein? 18, marca o 18 aí. Mesa Auditora deu o sinal, tá valendo uma moto Honda XRE, 30 números chamados, uma família por um número. E já tá chegando 15 agora, pode marcar o 15 aí, vamos acelerar esse negócio. Quem será que ganha essa moto? Nada mudou, Nayara. Vambora, que tá chegando mais um número pra gente, agora é o 9, marca o 9 aí. Vamos lá, terceiro sorteio ao vivo, número 9, nada mudou, tem só uma pessoa na expectativa. Vamos, 52 agora, marca o 52. Número 52, eu quero saber, duas famílias agora na disputa. Aguenta, coração, 24, marca o 24. Número 24, o que será que acontece? Temos contemplado 575.727. Parabéns, pode chegar, mineirinho, que saiu o terceiro prêmio. E quem tá feliz aí, a gente vai acompanhar agora. É o Joaquim, né, minha Auditora? Joaquim, da cidade de Três Corações, e adquiriu na padaria da Kelly, um, alô, Três Corações. Alô, alô, sul de Minas, até me perdi aqui, ó. Teve mudança de vida em Pouso Alegre com o Rodrigo, acompanha essa história agora. Fala, pessoal! Olha quem tá começando a semana ganhando um Renault Kwid novinho de 46 mil. Essa é a Joana Dac Felipini, da cidade de Pouso Alegre. Aqui do lado, juntinho com a gente, também o Vinícius, que é o filho dela. O Vini também já tá bem feliz, que eu fiquei sabendo que ele vai começar a semana ganhando um presentão, né, Joana? Com certeza, ele vai ganhar um presente, né, filho? Olha, como que é pra você ajudar o Hospital do Câncer, saber que você tá ajudando tantas pessoas que precisam, e ainda transformar completamente a sua vida com esse prêmio? É uma alegria imensa, porque além de ajudar, a gente não sabe nosso dia de amanhã, né, o que Deus prepara pra gente, e assim como a gente quer o bem pra gente, a gente faz o bem pro outro. Inclusive, a Joana tava me contando aqui, que ela tava com uma cirurgia de emergência aqui, pra fazer no Vini, e agora vai conseguir fazer, né? Graças a Deus, vou conseguir fazer, e se Deus quiser, vai dar tudo certo. Assim, é uma alegria muito grande poder tá ganhando esse prêmio, e ajudando ele, e fazendo outras coisas também, né? O que que você poderia dizer pras pessoas, pra incentivar o pessoal também, ajudar o Centro de Oncologia e mudar de vida fazendo o bem? É, que continue tendo esperança, que hoje fui eu e amanhã pode ser qualquer um de vocês, né? Momento nenhum você desistiu, perdeu a esperança. Nenhum momento. E agora chegou o seu dia? Agora chegou o meu dia. Aê, tá aqui ó, 46 mil reais. Você comprou de quem? Do Pezão, meu cinhado. Ali no Bar do Pezão. No Bar do Pezão. Vamos lá bater um papo com ele? Vamos embora. Alô, Pezão, tamo chegando. Bairro Belo Horizonte, Bar do Pezão. Tem prêmio do Super Minas aqui. Qual que é o endereço pro pessoal mudar de vida, Pezão? Avenida Altiduro da Costa Rios 355. Pode chegar aí, que tem prêmio aqui toda semana agora, hein? Quer mudar de vida, parceiro? Vem pro Bar do Pezão. Viu só? Que alegria, que coisa boa. É gente mudando de vida com a gente. É isso aí. Você pode mudar de vida também. Tá sentindo frio aí? Não vai sentir não. O Super Minas Cup tá aqui pra aquecer seu coração, sua conta bancária e sua vida. Acompanhe agora no VT que a gente preparou pra vocês. O mês de junho chega gelado. Mas os prêmios desse domingo vão esquentar seu coração. Dá só uma olhada. Tem Chevrolet Tracker. Tem Fiat Argo. Tem Honda XRE 300 e Honda Pro. Tem 11 mil reais em dinheiro e mais 30 rodadas no Giramina. Tudo isso por apenas 10 reais. Pra você concorrer a um Chevrolet Tracker, Fiat Argo. Duas motos e muito dinheiro. Esse é o Super Minas Cup Realizando Sonhos. É isso aí. A gente quer realizar o seu sonho. Simbora? Vamos lá. Tem Nissan Kicks agora. Mineirinho, você gosta desse carro? Então sai dirigindo porque tá chegando o quarto sorteio pra você. Vem com a gente. É hora do quarto prêmio e tem o Nissan Kicks. Olha lá, Letícia, no Globo pra você. Já nesse quarto sorteio. Pode ligar aí, Letícia. É o quarto sorteio. É o primeiro automóvel. E é um carro maravilhoso também. Vamos combinar? Número 50. 50. É isso aí. O que você tá precisando? Quer um carrão desse na sua garagem ou quer o dinheiro? 31. Marca o 31 aí. O valor dele tá aí no cantinho pra você. São 86 mil reais. Número 32. 32. Vem cá, vocês sabiam que quase 10 mil famílias já mudaram de vida com o Super Minas Cap? 23. Marca o 23 aí. Você tá afim de entrar aí pra essa lista? Então vamos lá com o pensamento positivo, anotando, chamando o número 8. 8. Não perde tempo não. Você tá ajudando a salvar vidas diariamente. Pode mudar a sua também. 15. Marca o 15 aí. Vem com o Super Minas Cap. Vem ajudar a salvar vidas. Vem realizar sonhos. Número 58. 58. Seus sonhos. Vem com a gente. Diretor soprou aqui pra mim um negócio. 37. Marca o 37. Já são mais de 6 mil pessoas online. Um beijo pra todo mundo das redes sociais. 13. Marca o 13 aí. Alô, lindona da Núbia da Sorte, a Toca do Lobinho, o pessoal de Pouso Alegre. Número 9. 9. Pessoas tão especiais. Essa é a nossa corrente do bem, gente. É um prazer estar junto dela. 28. Marca o 28 aí. Merceria Araújo. Merceria Nossa Senhora Aparecida em Divisa Nova. Número 33. 33. QR Code tá na tela. A gente tá aqui te falando. Vem mudar de vida com a gente. É simples, prático e rápido. 18. Marca o 18 aí. Domingo que vem tem duas motos, dois carros e muito dinheiro pra você. Então acredite, vem. Número 38. 38. Tudo isso que ela falou, sabe por quanto? 10 reais. Só isso. 43. Marca o 43 aí. Edição dupla chance pra você. Já pode aproveitar agora. Nesse momento tem QR Code aqui, ó. Número 53. 53. Junta a família aí. Tá todo mundo junto nesse domingo. Vamos fazer aquele almoço delícia. 6. Marca o 6. Chama a galera e fala assim, ó. A Morena e a Loira falaram pra gente comprar que vão dar sorte pra nós. Olha que dá, hein? 16. Marca o 16. Então aproveita, pega essa dica. Vem com o Super Minas Cup. Número chegando, você anotando, comemorando com o 7. Vai lá, número 7. Vambora, Sul de Minas. É o primeiro automóvel desse dia. 3. Marca o 3 aí. E Sun Kicks. Carro maravilhoso aí. Carro pra família toda. Número 1 agora. Vamos lá. Número 1. Mineirinho abandonou a gente aqui e foi com o carro, gente. Ele tá assim agora. Ele tá muito saídinho, né, Camila? 17. Marca o 17 aí. E olha, daqui a pouquinho ele volta aí, dirigindo mais um automóvel nesse quinto sorteio. Número 52. 52. Tá aqui na tela pra você. Mira seu celular agora, ó. Muda de vida rapidinho com a gente. 46, pode marcar o 46 aí. Mineirinho esteve comigo também na cidade de Varginha entregando o quinto prêmio do domingo passado. Vocês vão ver o que ele tava aprontando. Número 30, 30. É isso aí. Com apenas 10 reais, a gente chega na sua casa, a gente leva o Mineirinho, a gente faz uma festa com você, com a sua mudança de vida. 47. Marca o 47 aí. Inclusive, teve festa aí essa semana na cidade de Varginha. Mega carreata. A gente comemorou, festejou, porque saiu o prêmio principal, número 44. 44. E daqui a pouquinho você confere aí o Amauri, o contemplado desse prêmio. Olha quem voltou. Aí. Número 42. 42. Mineirinho, voltou pra... Já estacionou o carro, vai pegar mais um agora? 55. Marca o 55 aí. Ele tá animado, hein, gente. Vai lá, vai lá, Mineirinho. Mão no volante. Comemorando. Passando energia positiva pro pessoal. Número 2 agora. 2. Vambora que o Mineirinho tá passando energia positiva pra você. Vamos ver qual número tá chegando agora. 14. Marca o 14 aí. Qual número você tá aí precisando? Vai pensando nele que ele aparece. Número 27. 27. Energia positiva. Pensamento positivo que vai dar certo, hein. Já, já. 10. Marca o 10 aí. Será que a gente vai falar o seu nome aqui hoje? Será que você vai ver lá o seu canhoto na tela? Então vem com a gente. Número 19. 19, ó. Mesa Auditora chamou. São 34 números chamados e 4 famílias aguardando, Camila. Chegou o número 24. É esse que você precisa? Número 24. Agora são 10 famílias esperando por um número, Camila. Ai, ai, ai. Já chegou o número 12. Sem fazer drama, já chegou o 12. Vamos embora, que agora são 13 famílias esperando por um número. O que que acontece? Nada de suspense. Tenho 22 agora pra você. 22. Vamos embora, vamos ver o que que acontece? 27 pessoas aguardando por um número, Camila. Valendo o Nissan Kicks, número 41, 41. O Mineirinho tá agitado aqui comigo. Que delícia de domingo, gente. 455.977. Vamos lá, tem mais um. 475.151. É 575.151, corrigindo. Vamos lá. Isso aí, 687.637. 1.725.810. São 4 contemplados. Vem Mineirinho comemorar. Ele nem pulou essa. Nem veio. Então, vem, agora ele veio porque saiu o quarto prêmio pra 4 contemplados. A Alessandra Aparecida, da cidade de Passos, adquiriu de forma online. E vamos ver pra quem tá saindo mais. É o William lá de Formiga e ele garantiu no lanche da... Norma, isso mesmo, parabéns. Vamos lá, tem mais gente comemorando. É o Eduardo Ferreira. Ele é de Luminares, mas adquiriu na loja da Jane Marlene em Três Pontas. E tá chegando mais um contemplado, Eliane, lá de Nazareno. E ela garantiu no show de variedades. Parabéns. Coisa boa, hein, Camila? Quatro contemplados nesse prêmio, hein? E teve também gente feliz na cidade de Bueno, Brandão. E você confere agora com o Rodrigo. Equipe de entrega de prêmios do Super Minas já está na cidade de Bueno, Brandão. Porque aqui saiu o quarto prêmio do domingo passado. Um Fiat Mobi no valor de 47 mil. É o Super Minas mudando a vida do pessoal, hein, Bueno, Brandão. Aê! E aqui do meu lado, o Donizete, da Relojoaria e Chaveiro do Donizete. Foi ele que tá trazendo o prêmio aqui pro senhor Jesuíno. Segura o cheque aqui do Jesuíno. Aê! Fala pra mim, Donizete, qual que é a sensação de tá trazendo esse prêmio pro senhor Jesuíno e ajudando tanto na vida dele? A alegria nossa é premiar um senhorzinho com esse. É só chegar pra mudar de vida, né, Donizete? Tranquilo. Chegou, levou a cartela premiada e já ganhou o prêmio. Esse aqui é o Donizete, da Relojoaria e Chaveiro do Donizete, no centro de Bueno, Brandão. Quer mudar de vida? Vem com a gente. Vamos lá pra casa do senhor Jesuíno. Vamos lá tomar um café agora, Jesuíno. Vamos lá entregar esse cheque pra ele. Bora! E já estamos aqui, então, na sala do senhor Jesuíno, ao lado da dona Benedita, os nossos contemplados aqui em Bueno, Brandão. O senhor Jesuíno ganhou um Fiat Mobi no valor de 47 mil reais. Senhor Jesuíno, alguma vez o senhor já teve 47 mil reais na sua conta bancária? Nunca, primeira vez agora, graças a bom Deus. E como que o senhor tá se sentindo perante a essa situação? Tô feliz, coração, eu tô todo inchado, quase perdido. Gastou quanto comprando o título? 10 mil reais. 10 reais, já imaginou? Com 10 reais, olha a transformação que ele trouxe pra casa dele. Tá ganhando quanto? 47 mil reais. Vai querer o carro ou vai querer o dinheiro? Vou pegar o dinheiro agora. A dona Benedita, ela fez uma cirurgia. Há pouco tempo atrás agora, né, dona Benedita? Ela teve um acidente, acabou fraturando o joelho. E essa cirurgia teve um custo alto pra vocês, né? Teve, teve. Eu tô mandando remédio caro, né, pra tirar dor, tudo e... A recuperação tá boa. Tá boa, graças a Deus. E agora com um prêmio desse, uma alegria dessa... Vai ficar mais boa ainda. Vai recuperar mais rápido ainda, não vai, dona Benedita? Mais, mais, tô muito feliz. Agora eu vou comprar um carrinho aí, acertar os quintinhos, guardar o resto do rango, pra caramba, pra caramba, assim, né? Essa casa que nós estamos aqui é a casa própria de Redó. Nossa, nossa, mentira. Vocês pensam em fazer alguma coisa nela também com esse dinheiro? Era uma chamadinha, né? O corpície dela. O senhor imaginou algum momento na sua vida que aos 71 anos o senhor teria uma alegria dessa? Ah, eu não pensava. Eu só olhava e pensava, mas eu não acreditaria em ganhar. Eu não acreditava, né? Qual que foi o momento mais difícil que o senhor lembra que o senhor passou na vida do senhor nos últimos tempos? Eu tive de dentro de trator que eu busquei. É, né? Eu ia morrer. Duas vezes esse dentro de trator. Passou por cima. Tem pino aqui, tem pino aqui no braço, tem gravito quebrado. Esse foi o momento mais difícil, né? Mais difícil. E qual que foi o momento mais feliz? Hoje, graças a Deus. Viu só como que a solidariedade e a honestidade mudam o caminho e mudam a vida das pessoas? É plantando o bem? E se pode. É isso aí. Os nossos contemplados aqui em Buenobrandão. Vem mudar de vida também. Parabéns aí. Que família, que história, hein? É isso aí, gente. E agora chegou a hora mais esperada dessa manhã. Opa! Vambora. Mineirinho, pera aí. Antes de começar esse sorteio, Mineirinho, dá uma dancinha da sorte aí. Vai, uma sambadinha. Vamos lá, que tá chegando. Jeep Renegade pra você ver. Agora oficialmente. Vambora. Chegou o prêmio principal do dia. Agora tem um Jeep Renegade. Vamos lá, o Mineirinho vai ficar aqui com a gente. Na energia, no pensamento positivo pra você. Liga aí, Isa. Vamos lá, vamos misturar, vamos chacoalhar. Que tá chegando o prêmio mais esperado, o mais desejado desse domingo. O Jeep Renegade. Número 37 agora. 37. Vocês não estão entendendo a bagunça que esse Mineirinho tá fazendo dentro desse estúdio hoje. 2, pode marcar o 2 aí. Com o direito, a sambinha e tudo mais aqui hoje. Número 11, 11. Ele dança tiktok, ele samba, ele requebra. O Mineirinho tá animado de mais 30, marca o 30 aí. E agora o Mineirinho também tá visitando os contemplados aí com a gente. Número 21 agora, 21. Quem sabe essa semana a gente pode ir na sua casa com esse bagunceiro. 41, pode marcar o 41. É, isso mesmo. E quem sabe levando aí esse Jeep Renegade agora do quinto sorteio, número 45, 45. E você que manda, tá? Ou esse carrão ou o dinheiro na conta. Você que manda, 24, marca o 24 aí. Você que sabe. Vamos lá, tá chegando mais o número. O quinto sorteio Jeep Renegade vale 92 mil reais. Número 58, 58. Tá lá na tela pra você. A gente tava com frio, mas acabou porque o Super Minascapo chegou esquentando. 3, marca o 3 aí. Premiação pra começar com tudo. Mês de junho é domingo que vem. Número 52, 52. Eu quero perguntar uma coisa. O que é coach tá na tela? Quem ainda numerou esse celular pra tela? 46, vai com 46 aí. E aproveita também durante a semana. Vai lá naquele ponto de vendas. Já compra, já colabora, já contribui. Número 54, 54. É isso aí. A gente tem pontos de vendas espalhados por todo o sul de Minas. Vocês sabem disso, 57, marca o 57. Mas a gente fala das redes sociais, na verdade, da plataforma digital. Você faz de qualquer lugar que você tiver. 19, marca o 19. Inclusive tem contemplado que conta que comprou no sábado à noite e ganhou. 34, marca o 34 aí. No último minuto, seja lá a forma como você vai colaborar. O importante é você participar com a gente. É você não se esquecer de colaborar pra concorrer aqui no domingo. Número 35, 35. Porque a gente sabe que o pessoal também faz a festa. Fica na expectativa por um prêmio. Número 22, 22. E a gente faz a festa junto com esse bagunceiro aqui. Porque é a alegria do Super Minas Gap. 13, marca o 13 aí. E a audiência na rede social tá assim, ó. Só subida. Igual foguete. Número 4, 4. É isso aí, mineirinho. Fica animado porque a galera tá de casa. Tá da padaria, tá do açougue, tá do celular. 28, marca o 28. Tá junto com a gente. É isso que importa. Obrigada. Isso mesmo. Mas, afinal de contas, tá valendo um Jeep Renegade ou 92 mil. Número 48, 48. E domingo que vem tem Chevrolet Tracker por 100 mil reais. Número 15, 15. Eu ia falar, ela falou por mim. Agora penso tanto de família que recebeu uma notícia maravilhosa hoje. Gente, esse tanto de gente. 56, marco 56 aí. Número 56. Digitou, conferiu. Número 25. Chegou pra você 25. Hoje, um monte de família. Eu citei isso, mas caramba, que tanto de contemplado. É muita gente mudando de vida com a gente. Gente, 26, marco 26 aí. Teve muita gente aí já dividindo os prêmios e agora tá valendo um Jeep Renegade. Quem será que leva? Número 5, 5. Será que é você? Você ajudou o Hospital do Câncer essa semana? 53, marco 53 aí. Zé do Rádio, Darcy do Central e também a equipe da Sorte de Pouso Alegre. Número 7. 7. Mineirinho, levanta a mão e manda energia pra todo mundo. Mineirinho, 29. Marca o 29 aí. Número 29. A cada número chamado, você vai ficando mais próximo aí de realizar o seu sonho. Número 47, 47. Vamos acelerar esse negócio, combinado, Isa? Vamos embora que o coração tá batendo forte demais aqui. 32, vai com 32 aí. É o quinto sorteio, o sorteio mais esperado, o prêmio mais desejado, um Jeep Renegade. Número 10, chegou agora. 10 e a mesa editora já chamou. Com 33 números chamados, agora sim temos uma família por um número. Isso, agora chegou o 44. Marca o 44 aí já. Com o número 44, nada mudou, pode chamar mais. Tá chegando mais um número, agora é o número 39, pode marcar ele aí, gente. Valendo um Jeep Renegade, são seis famílias na expectativa. E agora, um, pode marcar um aí, o que que acontece? Número um, onde tudo começa, número dois, agora número um, temos 12 famílias aguardando. E chegou o 50 já, pode marcar o 50 aí. Mineirinho tá aqui, gente louco. Vamos lá, Mineirinho, que tem 27 famílias por um número. 38, agora chegando, marca o 38 aí, gente. Confere comigo, número 38. Uh, quatro, quatro contemplados. 151.115. O 236.398. 1513.977. 581.526. Quem são eles, Camila? Mineirinho vai vir comemorar? Ele veio, porque saiu o quinto prêmio e foram quatro contemplados. Temos aí a Iranite Fátima de Botelhos, adquiriu no Superfácil. Vamos ver quem também tá levando parte desse prêmio. Vamos lá, Ivair. Ele é lá de três corações e garantiu com o Silvio. Tem mais contemplados dividindo esse prêmio aí. A Fabiane Júlio, ela é de Varginha e adquiriu no Trevo da Sorte com o Giovanni. É isso aí. Trailer. Trailer. Trailer da sorte. E tem mais alguém. É a Manoeli, isso mesmo, gente? É a Manoeli? É. São Sebastião do Paraíso, isso. E tá de cabeça pra baixo, mas a gente lê. Karine Sena. Camila, o que você tem pra chamar agora o pessoal? Olha, agora você vai conferir a festa que eu e Mineirinho fizemos na cidade de Varginha, porque saiu aqui um Hyundai Creta. Chegamos em Varginha e olha só onde o Mineirinho tá. Vamos lá ver o que ele tá aprontando? Mineirinho, o que você tá fazendo aqui? Você tá contando pro ET de Varginha que saiu o prêmio na cidade. Mas toma cuidado, você fica dando ideias, vão querer voltar pra cá, viu? Enquanto isso, vamos lá conhecer o contemplado. O Amauri, ele tá levando um Hyundai Creta no valor de 97 mil reais. Bora pra lá? Vamos, vamos, Mineirinho, vamos! Vem Mineirinho, vem que ele tá ali. Olha só o Amauri, o Varginhense que tá ganhando esse prêmio, né, Amauri? É isso aí. Um Hyundai Creta no valor de 97 mil reais. Essa nave vai pra sua garagem ou você vai pegar o cheque? Eu prefiro o cheque. Tô seguro o seu cheque aí? Que tá chegando pra você pra mudar a sua vida, 97 mil reais. Conta pra mim, como é que tá sendo esse momento? Bom demais, hein? Feliz? Ô, tranquilo. É acreditar, a gente não acredita, mas depois que vê que é verdade, é bom demais. É uma poupança que eu não fiz e cai de repente de uma vez, né? Aí é bom demais na conta. De uma vez, né, Paulo? De uma vez, é. Você já pensou em algum dia na sua vida ter esse valor todo na sua conta? Caí de uma vez, não. Nunca pensei. Você me confessou ali no comecinho, quando a gente chegou na sua casa, que faz muito tempo que você compra o Super Minascapes, né? Faz muito tempo. Toda semana esperando. Foi um dia a minha sorte, sabe? Mas, igual você falou, colaborando, ajudando. Eu vi os outros ganhar, foi um dia eu ganho também. E ganhei. Chegou a sua vez. Chegou a minha vez. E sabe quem foi a pé quente? A Jaque, aqui ó, da chama da sorte. Mais um prêmio, mais um bóton de quinto prêmio pra você, viu? Então, tô muito feliz de ter vendido mais um quinto prêmio pro Amaury, lá do Bom Pastor, merecedor. Meu cliente de toda semana, cliente fiel mesmo. Então, tem que acreditar e comprar mesmo, que vai ser contemplado, hein? Bom, trouxemos o Amaury aqui fora pra ter certeza. Amaury, olha esse carrão. Você ficou bonitão aqui. Tem certeza que você não vai querer essa nave? Não, eu prefiro o cheque. Então, se você prefere o cheque, tá aí, ó, no seu nome, noventa e sete mil reais. Agora é só comemorar. Beleza. Bom demais. O que você tem a dizer pro pessoal que tá te assistindo, tá vendo você ganhar esse prêmio? Compre, que um dia você ganha também. Pois é, chegou a vez do Amaury. Tá aqui, ó, recebendo o prêmio dele no valor de noventa e sete mil reais. Acredite, confie e vem com o Super Minascapa. E o próximo pode ser você. Valeu, vai lá, Mineirinho, vai lá, Amaury, festeja! Uhul! E festa boa, você viu aí, né, fazer o bem faz bem. Então vem com o Super Minascapa. É isso aí, não para por aí não, tá? Chegou a hora da segunda etapa do Gira Minas, simbora! Fechando os sorteios de hoje, a segunda etapa do Gira Minas. Mais dez prêmios de mil reais. Bora fechar, então, esse domingo que tá fechando aí o mês de maio. É a segunda etapa do Gira Minas e tem aqui pra você, ó, os 188.397. Parabéns, Rubens Ramos, da cidade de Três Pontas, adquiriu na loja da Jane e da Marlene. É isso aí, parabéns pra todo mundo que colaborou essa semana e que tá mudando de vida junto com a gente nesse domingo. E quem tá levando esses mil reais é o Mário Lamonteiro, de São Sebastião, do Paraíso. E ele garantiu, hein? Com o Joel Pé Quente. O Joel Pé Quente é de boa esperança. Parabéns aí, vamos girar mais um, tem mil reais chegando pra você que colaborou. E o número tá aqui, ó, 145.840. Quem será? É a Vitória Ferreira, de Poços de Caldas, adquiriu com o Lúcio, no Arco-Íris. Parabéns, chega pra cá que tem mais mudança de vida. Tá chegando mais mil reais pra alguém. Agora é o 668.877. E quem tá levando é o Alexandre, lá de Alfenas. E ele garantiu na Vera Lúcia. Um beijo! Um beijo aí, verinha, tá girando mais um prêmio pra você aí. E é o número 138.714. Vamos conferir quem é? É o Clodoaldo Garcia, de Poços Alegre, adquiriu com o João Bento. É isso aí, 16º Gira Minas, chegando agora pra vocês. E o número é 639.005. Vamos ver quem tá levando esses mil reais? É a Margarete, lá de Jardim de Paraíso? Poços Alegre. O ponto de vendas não preencheu. Perfeito, mas vocês podem conferir tudo no site, fechou? Tem um resultado completinho pra você hoje aí no site, nas redes sociais. E agora tem o 168.484. É o contemplado que leva mil reais. É a contemplada Rosânia Dias de Alfenas, que adquiriu com a Tânia Abreu. Um beijo, Tânia Abreu, maravilhosa. E vambora que o penúltimo Gira Minas tá girando pra gente. Agora, 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 653.163. Quem é? É o João. Ele é aqui de Varginha e ele garantiu com o Guido. Varginha também. Beijo pra você, meu querido. E ó, fechando aí o Gira Minas, fechando os prêmios de hoje. O 154.918. Parabéns pra você, Raimundo Rodrigues. Ele adquiriu com a Thaís e com o Arlinho. Ele... Ah, tem mais um, verdade. Tem mais um. Opa, vem cá. Ele é da cidade de Varginha. Parabéns, seu Raimundo. Espera que tenha a última pessoa que vai mudar de vida nesse domingo com a gente. É o 675.158. E quem é esse infelizardo? É a Gina Maria, é isso mesmo? Gina Maria. Ela é lá de Serrania e garantiu com a Dona Ana. Agora é o seguinte, um monte de gente mudou de vida com a gente. Você também pode mudar, né, não, Camila? É isso mesmo. Bora conferir aí quem tá feliz com o Super Minas Cap. Ah, não. Nós vamos agora falar da premiação do próximo domingo pra você ser contemplado, viu? Esquenta aí de olho. O mês de junho chega gelado. Mas os prêmios desse domingo vão esquentar seu coração. Dá só uma olhada. Tem Chevrolet Tracker. Tem Fiat Argo. Tem Honda XRE300 e Honda Bros. Tem 11 mil reais em dinheiro e mais 30 rodadas no Giramina. Tudo isso por apenas 10 reais. Pra você concorrer a um Chevrolet Tracker Fiat Argo. Duas motos e muito dinheiro. Este é o Super Minas Cap. Realizando o Sonho. Olha só que beleza essa premiação pra você começar com tudo esse mês de junho aí. Tem Chevrolet Tracker que vale 100 mil reais e muito mais, né, Nayar? É isso aí. Com apenas 10 reais você pode mudar de vida e fazer como essas pessoas nesse domingo. Dá uma olhada pra cá, ó. Tem duas motos, tem dois supercarrões, tem muito dinheiro. Com apenas 10 reais você tá ajudando a salvar vidas. E pode mudar a sua vida também. Vem com a gente. Obrigada a todo mundo que esteve junto com a gente essa semana, nesse domingo. Obrigada pela sua companhia. Obrigada pela sua companhia. Espero que a gente tenha esquentado vocês aí. Esse é sempre o nosso objetivo. Esquentar o coração, a vida, a alegria. É isso. É trazer calor pra vocês. Esse é o Super Minas Cap, né, Camila? Exatamente. Hoje foram muitos contemplados. Você vai conferir a alegria de todos eles no próximo domingo. E também pode fazer a sua alegria. Pode realizar os seus sonhos com essa premiação que o Super Minas Cap preparou pra você começar o mês aí. Olha só, tem 11 mil reais. Tem moto no segundo, tem moto no terceiro, tem Fiat Argo, tem Chevrolet Tracker que vale 100 mil. E ainda tem 30 prêmios de mil reais no Giraminas. Então não perde tempo não, garanta o seu Super Minas Cap e vem com a gente realizar o seu sonho, viu? Uma ótima semana pra você. Beijo no coração. Beijo, gente. Obrigada. Até domingo que vem. Valeu! Valeu! O mês de junho chega gelado! Mas os prêmios desse domingo vão esquentar seu coração. Dá só uma olhada. Tem Chevrolet Tracker? Tem Fiat Argo? Tem Honda XRE 300 e Honda Bros? Tem 11 mil reais em dinheiro e mais 30 rodadas do Giraminas. Tudo isso por apenas 10 reais. Pra você concorrer a um Chevrolet Tracker Fiat Argo? Duas motos e muito dinheiro. Esse é o Super Minas Cap, realizando sonhos.